E aí Vamos lá. está aqui na minha vida eles saem 3 carros que nós vamos levar e estamos indo mais longe e eles estão indo mais longe e ele está aqui e agora nós estávamos junto com os irmãos como eles estão indo e aqui está ele está em cima ele está em cima e eu estou aqui e eu estou indo para o meu irmão então eles estão indo e depois eles estão indo a carroso para não poderámos. O que é isso? o 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